Tô aqui com o Will da Cachifrio Meu par, tá certo? Tamo aqui junto Will, você viu o bagulho? Você viu? Podia ver, cara É... A galera deve assistir, Will? Ah, mano, pra quem tem bom gosto, eu recomendo, cara É... Will, o que você achou do que você viu? Devera chocante Faça a realidade que você sempre viu e nunca quis enxergar É isso mesmo O Will falou pra assistir Cachifrio assim embaixo, certo? Assiste lá Will Smith, cara Já era, chico Quero ver